O empréstimo Rebel é uma opção de crédito que vem conquistando vários usuários no Brasil. Mas será que ele é o ideal para você? Descubra isso e outros detalhes aqui com o nosso vídeo. A Rebel é uma fintech de empréstimo online. Com ela você pode solicitar valores de R$ 1.000 a R$ 25.000. Além da demora média de 15 minutos, você ainda não precisa enviar documentos e ainda tem 45 dias para começar a pagar. Apesar dos excelentes benefícios, é importante se atentar com as taxas de juros. Na Rebel, elas começam com 2,2%. Além disso, é muito importante que você fique de olho no custo efetivo total do empréstimo para você poder saber qual é o valor do crédito que você vai pagar. A solicitação é totalmente online. Você vai entrar no site da Rebel e vai fazer um pequeno cadastro para que a fintech te conheça um pouco melhor. Depois disso, a Rebel vai pedir para você conectar o seu banco ao site. Tudo isso para finalizar a análise. Caso você seja aprovado, o dinheiro cai em até um dia útil. Antes de você solicitar seu empréstimo, a gente sugere que você procure outros aqui no site da Foregon. Se ficou alguma dúvida, é só mandar para a gente. Nós descomplicamos os bancos.